A velocidade dos carros e as disputas pelas ruas ao redor do mundo fizeram a série de filmes velozes e furiosos inspirar muita gente que gosta de ação. Os luxuosos carrões, sempre personalizados, também inspiram os amantes da customização. Foram as formas e as pinturas dessas máquinas que despertaram o interesse do Raziel pela aerografia. Uma técnica de ilustração que utiliza esse pequeno equipamento ligado a um compressor. As pinturas são realistas e a criatividade não tem limite. Então, a aerografia é uma arte muito forte na Europa, Japão, Estados Unidos, esses países assim, sabe? E surgiu dos filmes. Com o filme Isolados Seriosos, eu percebi que todos os carros eram personalizados, tinha alguma pintura diferente. Raziel tem 17 anos. Os primeiros rabiscos surgiram aos 11. Aos 15 conheceu a aerografia. Foi nessa época que comprou o primeiro equipamento, esse que usa até hoje. Eu vi que um ferro velho aqui na Cruzeiro do Sul estava vendendo. Daí eu falei, nossa, mas você pode ir lá pegar para mim? Daí ela foi lá, eu dei o dinheiro para ela e ela conseguiu ir lá buscar para mim. A aerografia é uma técnica de ilustração bastante utilizada nos anos 80. Chega muito perto do realismo da fotografia. Com o avanço dos programas de computador, foi deixada de lado. Hoje são raros os profissionais que dominam a técnica. O primeiro trabalho do Raziel foi na moto dos pais. Existe até hoje e é exibida com orgulho pela família. Um desenho que eu fiz no papel e daí eu decidi passar. Ele vai ser o brasão da oficina, porque como é o primeiro desenho, e porque eu gostei muito dele, foi uma arte minha, eu que fiz a mão mesmo, eu que desenhei tudo. Então eu gostei assim e vai ser esse o brasão. Esses paralamas são trabalhos feitos para aperfeiçoar a técnica. Dá para ver que o garoto tem talento. O espaço fica na casa onde mora com os pais. É aqui que vários trabalhos já foram realizados. Fico muito orgulhosa, sou até suspeita de falar. É muito bonito e a admiração que eu tenho de ver um menino, né, na idade dele, que poderia estar fazendo outras coisas. Não, ele, mãe, eu quero fazer e eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Aqui onde eu estou era a sala da casa, que não existe mais porque o Raziel resolveu transformá-la em oficina. E é ele que faz tudo aqui, viu? Inclusive, aquelas estruturas metálicas, a parede, as estruturas de cimento, ele recebe. Tem a ajuda do avô nos finais de semana, mas ele mesmo que está construindo tudo. Aqui no fundo, ele montou uma pequena sala suficiente para desenvolver o trabalho, faz os desenhos e aplica a arte da aerografia. E aí ele resolveu, mãe, eu preciso de um espaço. E derrubou a casa. Literalmente, ele derrubou a casa. Derrubou a casa e está construindo por si só. Para melhorar o desempenho no aerógrafo, o estudante começou a aperfeiçoar a técnica de desenho. Os pais incentivam e buscaram a experiência de um professor para que ele consiga investir no sonho. No primeiro dia, sempre a gente faz um teste, né? Para avaliar qual que é o nível de cada aluno que está para entrar, né? E nesse teste, ele já demonstrou bastante conhecimento, bastante intimidade com o desenho, né? Faltava aí um pouco de dicas, um direcionamento. A dedicação e o foco do garoto deixam a Cristina toda contente. Mas para o jovem, é o apoio dos pais que o deixa tranquilo para buscar seu objetivo. Se não fossem eles, eu não conseguiria chegar até onde eu estou.